Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje nós paramos aqui Jurássicos, olha só que interessante, olha só que interessante galera, bom eu acho que é só isso aqui mesmo, deixa eu pegar aqui e puxar, vai descer a água, vai subir ali, bonitamente, vamos dar uma puladinha pra cá, uma puladinha pra cá e uma puladinha, ui eu achei que ele não ia aguentar, meia nossa, eu achei que ele não ia aguentar Jurássicos, isso aqui vai descer, vamos pular aqui, não deu liga, ele desceu, deixa eu ver aqui uma coisa, vamos voltar, eu achei que ia dar pra pular direto Jurássicos, mas não deu aparentemente pra pular direto, isso não foi uma coisa interessante, e se eu devolver, beleza, fechou, fechou, não sei se era o que era pra ter feito, mas fizemos, ae, ae, e agora cara, não, não adianta porque eu não chego lá, não adianta, se eu puxar pra cá, ele cai, que interessante, também não dá pra subir aqui, também não dá pra subir aqui, nem aqui, nem aqui, beleza, que coisa não, deixa eu ver uma coisa aqui Jurássicos, vou voltar novamente, nossa, eu achei que ele ia falecer, Desce, querido, eu achei que ele ia falecer, beleza, deixei ali, aberto, porque eu não sei, mas deixei ali aberto, não sei se vai influenciar em alguma coisa que tá ali aberto, aparentemente não mudou porcaria nenhuma, Não entendi, puxa pra cá, puxa pra cá, Beleza, aqui, teoricamente, tá com menos água, ou menos água, Pulinho, 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 aqui é pra tá com mais água, será? Vamos ver, vamos ver, olha só, Jurássicos, será que vai, será que vai? Uhul, agora vai, nada como levar umas 3 horas pra resolver um quebra-cabeça, passar matando tudo também, só de raiva, ei, ai, eu lembro de Eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui, não lembro muito bem, mas eu lembro disso aqui, se eu não me engano, não vai direto, não vai direto, vou empurrar até aqui, beleza, agora vamos nessa, não tem como fugir disso, tá, Jurássicos, Vamos subir aqui, pulinho aqui, vamos virar de lado, é só, vamos lá, querido, não, 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 não é pra empurrar, não é pra empurrar, vamos descer, ah, se a gente descer a gente morre, olha só que coisa interessante, não é pra descer, ainda bem que eu não desci, vamos lá de novo, Vou puxar isso aqui pra cá, eu tenho que puxar porque não tem como eu controlar, tá, Jurássicos, então, ele só muda de direção realmente quando ele vai na luz, subidinha, pulinho, ó, só aqui que eu consigo mudar de direção, eu consigo ir mais devagar ou eu consigo ir mais rápido, mas eu não consigo mudar de direção, não consigo ir pro outro lado no caso Nossa, que legal, agora volta, queridão, essa, agora volta, cara, volta correndo, velho, uhu, 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 eu tenho que ir lá pro outro lado, detalhezinho básico, pra voltar, pra poder ir de novo. Beleza, vamos, 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 vamos que a água tá vindo, cara, vamos que a água tá vindo, men, socorro! Tem que esperar, Jurássicos, essa é a pior parte, ter que esperar é a pior parte de todas. Tá vindo uma caixa ali embaixo, tá, Jurássicos, por isso que eu tô esperando, tá? Olha ali, ó, tá chegando a caixa lá embaixo, a caixa não, é o pedaço do cano, né? Vamos esperar, porque a hora que eu pular, ele só vai andar, eu não consigo parar ele. Então vamos esperar até tiver numa condição propícia pra gente pular. Ó, isso, agora vai lá, vai lá, faz o trabalho, querido, coisa linda! E se eu não me engano, a água vai continuar subindo, então, vamos fugir daqui, cara. Que eu não tô muito afim de ter essa água, tuta! Uhu! É bem grande, na verdade, isso aqui. Vamos dar uma olhadinha pro outro lado, ver o que a gente tem pra cá. Não, tem nada, aparentemente não tem nada. Beleza! Cara, isso aqui é muito grande pra eu pular aqui. Eu consigo! Nossa, eu consigo pular ali! Menha, nossa! Acho que eu vou escorregar. Não. É, mas aqui eu vou escorregar com certeza. Uhul! Medo. Muito medo. Subindo marotamente. Não, não, não inventa moda. Não vai inventar moda. Como assim? Como assim, men? Ai, lembrei dessa parte. Essa parte é complexa. Vamos descer. Vamos descer. Pra gente, primeiramente, analisar. O HOT tá desligado. Não. Eu tenho que desligar aquilo ali, cara. Deixa eu ver. Ele desliga. Será que eu consigo fazer esse pulo? Esse pulo MacGyver? Será, Jurassic? Não. Não consigo fazer esse pulo. Um, dois, três, quatro. Uhul! Ai! Ah! Interessante, interessante. Muito interessante. Pulinho. Uhul! Agora sim! É isso. Desligamos a força. Agora a gente consegue pular pro outro lado. É só ir pelas letrinhas agora. Agora sim. Agora sim vai dar certo. Subidinha marotamente aqui. Beleza. Uhul! Posso ir com calma. Não tem pressa nenhuma. Vamos aqui marotamente. Eu espero que não resolva cair nada. Porque cair não é legal. Opa! Não! Não faz isso, cara! Como assim, mano? Como tu me faz uma dessa, mano? Ai! Que medo! É vidro, velho! Vamos passar correndo aqui. Não tô nem aí. Subidinha aqui. Uhul! Vamos puxar o carrinho. Já dá aquela subida marotíssima. Uhul! Quebra tudo! Uhul! 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 Vamos descer devagarinho. Sem estresse. Tô com medo. Aê! Ah! Interessante! Oh! Sai, 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 sai! Quase, velho! Quase! Minha nossa! Tá. Aqui tá aquela seta indicando que a gente tem que subir, Jurássicos. Será que é isso mesmo? Nós teremos que subir lá? Não, não. Não tem nem altura pra chegar ali. Beleza. Bom saber. Dá pra puxar alguma madeira pra lá, não? Não, não consigo puxar nada. Muito bom, muito bom. Bom saber, muito bom saber. Tem aquela mangueira de incêndio que a gente veio descendo ali. Ah! Não, velho. Really? Tu de novo? Minha nossa! Mais uma larva! Eu nem lembrava que tinha larva. Bom, Jurássicos! Mas nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu sempre tô postando coisa ali. Fotos nas redes sociais e notícias. Também se inscreva no canal se é a primeira vez. Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo. A sua avaliação é muito importante pra eu saber se você está gostando ou não. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra me ajudar a divulgar o canal. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, Jurássicos! Até mais!